O PEDADORES AFRICANOS Os péssaros que conseguem emplainar, mantendo a cabeça parada enquanto observam a água em busca de movimento. Os olhos dos guarda-rios malhados superam a refração da luz da água, mantendo sua mira aguçada. Eles golpeiam suas vítimas até a morte antes de engoli-las primeiro pela cabeça. Ao longo das margens dos rios, há outro caçador furtivo que encara desafios fora de sua categoria. A minúscula aranha pescadora. Os pelos mais finos em suas pernas detectam as vibrações das presas. Elas usam a tensão superficial para permanecer ou correr sobre a água. Passou perto. O girino mergulha para a profundidade mais segura. Mas a aranha não terminou. Ela espera até o girino se aproximar da superfície, de volta, a uma distância de ataque. Assim que suas poderosas mandíbulas frontais agarram bem a presa, seu coquetel de venenos mortais entrem assim, fazendo com que a presa praticamente derreta de dentro para fora. O piton real. Medindo um metro e vinte, ela pode ser o menor piton da África, mas não subestime essa cobra. Ela farejou um roedor. Mas a trilha some na água. Mas graças a um sentido secreto, a caçada apenas começou. Uma série de focetas abaixo de suas narinas rastreiam a presa como um míssil seguindo o calor. O rato veloz possui a vantagem da velocidade, mas ele precisa ver o perigo surgir antes. Com a velocidade de aproximadamente 12 quilômetros por hora, o rato é rápido, mas o ataque do piton é mais rápido. Este próximo predador parece claramente um animal pré-histórico, o lagarto-monitor de garganta negra. Ele tem uma visão excelente, uma língua bifurcada que fareja dos dois lados enquanto vasculha a savana em busca de presas. Desta forma, este pequeno dragão, normalmente com menos de um metro, tem um apetite gigante. Suas fortes garras frontais e membros poderosos fazem dele um grande escalador. Na vegetação abaixo de um tronco caído, ele fareja o jantar. Suas garras se tornam paz à medida que sua língua avisa que ele está chegando perto. A cobra do mato tenta fugir. Tarde demais. Os dentes do lagarto podem ser pequenos, mas suas presas são como uma mossa. A cobra do mato é engolida mesmo antes de parar de se mover. Enquanto as batalhas diárias de diversas criaturas africanas acontecem em grande escala, um pequeno animal normalmente passa despercebido. As formigas compõem aproximadamente 25% de toda a biomassa animal do planeta. Esta colônia de formigas de correição está marchando. Uma trilha química mantém o batalhão em formação. Mas um soldado desviou-o do caminho. Este é o território de caça de uma formiga leão. Uma assassina venenosa especializada em formigas. Seu corpo age para mover a terra. Leva aproximadamente 15 minutos para que esta engenheira especialista cave o fosso perfeito. A formiga cai na armadilha de areia e aciona as mandíbulas da formiga leão para que se feche. O esforço da formiga gera uma avalanche de areia. Enquanto a formiga luta, o veneno paralisante da formiga leão começa a agir, à medida que ela puxa sua vítima para baixo da superfície. Na escuridão, a caçadora suga as entranhas liquefeitas da vítima. Na escuridão, a caçadora suga as entranhas liquefeitas da vítima.